Ah, e aqui eu vou dar uma dica pra vocês, hein? NÃO! Filho da mãe! Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, o negócio é o seguinte, galera... É isso aí, é o seguinte, eu tô trazendo aqui de volta a retomar, que já viram no vídeo anterior. Esse aqui a gente vai pegar o Saqueste à Vista, uma jogada do Simeone aqui, uma missão do Simeone. E nós vamos detonar, porque eu preciso de dinheiro pra comprar o cassino. Eu preciso comprar a boate também, mas eu tenho que comprar o cassino também, que é muito importante. Vamos lá, eu tenho que pegar esse... ganhar essa grana. Tenho que ganhar essa grana, eu botei no modo difícil, que ganha mais grana. Vamos tentar fazer aqui, e vou trazer pra vocês mais GTA. Vou tentar fazer essas missões todas aqui do GTA, que tem novas, que vocês talvez não tenham visto ainda. Mas dá pra ver de novo que aqui é outra pessoa, é outra... Outro entretenimento, é uma diversão. Vamos dar uma zoada, uns carinhos. Foi mal aí, cara. Aí pronto, o tiroteio vai estancar. A galera aqui é da comuna. Eu sei que vocês são, eu sei que vocês são, eu sei que vocês são, eu sei que vocês são. Eu sei que vocês são da barra pesada. Foi mal aí, foi mal. E até que ninguém me deu o tiro não. Foi mal, desculpa aí. Cara, os caras já estão lá me esperando, cara. Como assim? Então vamos entrar aqui, ó. Eles já sabem que eu vou lá. Cara, eu vou pegar meu azulzinho aqui, você pega o teu... Ah, você vai pegar esse aí, tá bom. Então tá bom. Pega o azul, que eu vou pegar o branco. E vamos... Destruir os veículos, vamos lá. Destruir os veículos. Tentar jogar na moral, pra não acontecer o que aconteceu da última vez, que eu fiquei preso. Bem louco. Cruzar pra cá, pronto. Cruzo pra cá. Cruzo pra baixo. Já vou destruir esses aqui. Aí esse estacionamentozinho aqui embaixo. Só virou, viradinha aqui, aí... Tá aqui todo. Tô ruim a direção não, né? Caramba, eu posso ficar preso, porque se eu ficar preso aí, ferrou mesmo. Incêne! É, incêne mesmo. Vamos tentar, vamos tentar det... É só passar por cima, é só passar por cima, galera. Se o carrinho vai, caramba vai, maluco. Caramba, é sinistro mesmo. Vamos lá, tem dois aqui, ó. Isso aqui é de uma vez. Pou, pou. Não posso cair ali em cima. Caramba, ele sai. Sai, sai, sai daí, minha missão aqui. Não fique na frente da minha missão. Não fique, não fique. Eu não posso ficar preso aqui nesse negócio também. Não tem isso também. Pronto, concluído aqui. Próximo. Esse é o bicho é o mesmo, hein, doido. Esse bicho tá se movendo. Se não, eu não vou conseguir. Ele tá devagarzinho, eu vou conseguir chegar lá, peraí. Não, cara, sai da frente. Eu não quero a polícia atrás de mim. Sai, os caras querem que eu destrua eles. Eles estão querendo, os NPCs. Sai, NPCs. Sai, NPCs. Só sai da minha frente que eu quero vencer. Eu preciso de uma grana. Sai, NPCs. NPCs, quanto mais rápido eu fizer isso aqui, mais a grana entra. Mais rápido a grana entra. Menos eu tenho que jogar para poder comprar meu negócio aqui. Porque eu tô sem grana, NPCs. Eu preciso de... Eita, passei por cima do carro da polícia. Eita, passei. Já que passei por um, passaram por dois. Sai, moça. Sai, gente. Eu não quero explodir ninguém. Não quero bater no carro de mim, não. Eu só quero fazer o meu aqui. Acho que o cara virou ali. Não, eu tô aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui embaixo. Ou ele pegou a highway. Eu vou naquele mais longe lá. Eita, lê, lê. Que fuzar, quer. O cara no meio do caminho falou. Não, já que você tá tão bom, continue aí, meu irmão. Continue aí. Preciso de mais. Posso por aqui também, ó. Onde ele quer que eu vá, eu posso por aqui também. Curso Los Santos. Gente, tô doido pra ir pra Califórnia. Pra poder só dar um rolé lá em Los Santos. Só tenho que dar cuidado pra mim imitar o GTA, né. Cara, se eu for... O dia que eu for lá, eu vou filmar tudo. Eu vou trazer tudo aqui no canal. Ano 2015. Quase que eu fui. Mas fui com medo do dólar estar muito alto. E me ferrei. Imagina hoje. 2019. 2015. Falei, não, dólar, tá muito alto. Tava 3, eu acho. Ou 2 e pouco, é. Tava 3. Então eu falei, não, tá muito alto, não sei o que. Pô, se a gente tivesse ido. Pior que eu tinha milhas, tinha tudo. Aqui, aqui, aqui. Eu tinha milha... Eita, desculpa que eu ia ver o seu microfone. Porque eu quero que o carro... Tô achando que eu tô com... Vai, meu filho. Explode. Isso aí, garoto. Pronto. Pronto, destruí. Show de bola. Entregue o Sequest nas Dockers. Para, não vai destruir meu carro, Cacilda. Vamos lá, vamos lá. Agora sim. Aí, eles querem, eles querem... Isso aí, NPC. Vocês querem... Eles querem pegar o Segura por isso. Ah, tá explicado. Safadinho, os NPCs, hein. Vamos entregar lá o Sequest... Sequest... É o nome desse carro, nem sabia. Vamos entregar lá nas Dockers. E aí sim, missão concluída. Muito bom. Eu quero o dinheirinho. Quero ver o Money. Money na conta. Money in my account. Isso que eu quero. Galera, como eu falei no outro vídeo de GTA, quem quiser jogar GTA comigo, precisa ter o seguinte, olha. Discord, microfone bom, uma qualidade, uma conexão boa, porque aí a qualidade de áudio fica boa, porque se a sua qualidade de áudio for ruim, é... de áudio, se a sua conexão de internet for ruim, o áudio não fica tão bom também, tem isso também, tá? Precisa ter Discord, microfone bom e GTA. A gente pode fazer um GTA RP também, se você tiver PC, eu tenho, a gente pode jogar também. Não sei se vai rodar muito bem no meu PC, mas eu testo aqui, eu acho que roda direitinho sim. E aí a gente pode fazer um GTA RP e pode fazer umas missões aqui também no GTA, que é sempre bom com outra pessoa, não tem ninguém pra jogar. Meu time, meu canal bombava, eu já botei aqui o NLive, galera. 250 pessoas um domingo de manhã. 250 inscritos, dessa vez meus inscritos sumiram, cara, todos. Não sei o que aconteceu com meus inscritos, eles simplesmente desapareceram. Subi de nível, agora eu sou patrão, não gostei. Ah, é, aqui eu vou dar uma dica pra vocês. Não, filho da mãe! Oh, Deus! Não sei o que aconteceu com meus inscritos, não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Eu sei lá, eu não sei. Não sei o que aconteceu com meus inscritos, não sei o que ist Nummer